Eu me consagro ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a minha pessoa erida, as minhas ações e trabalhos para empregar-me todo em seu santo amor e glória. É minha firme resolução pertencer inteiramente, fazer tudo por seu amor e renunciar a tudo aquilo que lhe possa desagradar. Pelo que escolho a vós, coração amabilíssimo, por único objeto do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação e refúgio seguro na hora da minha morte. Ó coração sagrado, imprimi vosso puro amor tão profundamente em meu coração que eu nunca vos possa esquecer e nem separar-me de vós. Fazei, enfim, com que meu nome seja gravado em vosso coração para sempre, pois em vosso santo serviço quero viver e morrer. Amém! Doce Coração de Jesus que tanto me amai, fazei que eu vos ame cada vez mais. Meu abraço, meu cumprimento especial aos apóstolos e apóstolas da oração e de uma maneira muito especial a você que é diariamente aqui pelo nosso novo canal de Youtube da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, do bairro Magalhães, cidade de Laguna, acompanha-nos a partir das 6 horas da manhã ou também no Facebook de nossa paróquia. Obrigado a você que já se inscreveu neste canal de Youtube, obrigado a você que divulga o anúncio do Reino de Deus. Deus, queremos ouvir o Evangelho que a Igreja nos propõe para hoje, primeiro sábado do mês do Coração de Jesus. Sábado em que celebramos a Palavra de Deus distinta daquela de hoje à noite e também no domingo, primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o dia do Senhor. E aqui desta matriz dos navegantes, transmitimos a Santa Missa a partir das 19 horas de hoje e a partir das 18 horas de amanhã. E já na próxima semana teremos a celebração de Corpus Christi, também transmitida daqui e celebrada na Igreja da Passagem da Barra e aqui da Matriz de Magalhães, também, ambas às 14 horas. seguindo de bênção do Santíssimo Sacramento, pelas principais ruas de todas as comunidades que formamos a paróquia de Magalhães. De sua casa, você poderá acompanhar e celebrar conosco a partir das 14 horas do próximo dia 11, dia de Corpus Christi. E queremos, também, ouvir o Evangelho, palavra mais importante que acompanhamos diariamente por este canal de evangelização, também. Ele lhes dizia em sua doutrina, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas, e, nos primeiros lugares, nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se de pronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou duas pequenas moedas, um valor de apenas um padrante. E ele chamou seus discípulos e disse-lhes, em verdade, vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram no que tinham em abundância. Esta, porém, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Os escribas queriam mostrar diante do povo como eram observadores da lei de Moisés. Por isso, chamava atenção sobre si. Roupas compridas, cumprimentos, primeiros lugares, longas orações e exploração das viúvas. Sob o pretexto de abençoar em suas casas com longas orações. Ora, a doutrina de Jesus era e é bem diferente. Guardai-vos de fazer boas obras diante dos homens, para ser-lhes vistos por eles. Do contrário, não tereis a vossa recompensa junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, das esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anchorado pela mesa da palavra, recebamos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor.